Música 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 Quantas tais as as? 6,90 Vocês vêm toda quinta? Toda quinta Eu não sabia que tinha essa Sorria, você está na Orkut Agora você está na Orkut Você está na Orkut E você está na Orkut Aqui está na Orkut Bem, agora você tem que fazer É impressionante Parque da Baixão Malheita E um grande itu Olha Che, você não viu o que tinha aí? Quanto deu já? 180.